Este vídeo é um oferecimento de vulgatube.com, o site que ajuda seu canal a crescer. Eu estou brincando, meu amigo. Não vou te chutar outra vez aí, você vai te dar comigo. Só fala uma coisa para mim. E a Raimunda? Não, eu só estou perguntando. Olha, olha, olha. Como o cara é folgado, olha só. Olha, 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 olha. É muito cara de pau. Se eu desculpa? Daqui a pouquinho vocês vão ver. Eu estou pedindo desculpa. Eu estou sua bunda, aí, meu. Esse aqui é um cara de pau. Lá vai, vai mexer com o cara de novo. Não conhece não? Tá bom, então. Obrigado, tá? É o Zé que lhe deu um pontapé. Calma, calma, calma. É brincadeira, brincadeira, brincadeira. É muito cara de pau. Eu gosto de brincar, meu. Eu gosto de brincar. Você vai ficar fazendo isso aí comigo? Eu gosto de brincar, desculpa. Vai lá, vai lá, vai lá. Você não conhece o Zé? Vem cá, é você. Só uma perguntinha. Pois não sou daqui, eu preciso conhecer. Proheceu, meu. Vem cá, por um acaso. Não, só uma perguntinha. Você conhece o Correia? Qual Correia? Que puxou tua orelha. Ô, 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 calma aí. É muito cara de pau, meu. É brincadeira, você não sabe brincar? Não sabe brincar? Tá bom, tá legal. E a Raimunda que chutou tua puta. Aí, meu. Você que tá na poltrona, tá na cama. Você conhece o Correia? Correia? Vou morrer muito hoje, hein? Nossa, sua orelha. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá brincadeira, você desculpa. É que eu gosto muito de brincar com as pessoas, entendeu? Por favor, vem cá, conhece comigo aqui. Eu sou uma pessoa brincalhona, então você desculpa a brincadeira, tá bom? Ele vai insistir. Mas realmente eu não conheço ninguém. Ele vai focar de novo com ela. Correia foi brincadeira. Agora, a Raimunda, você conhece? Não, também. Não, tá bom. É a Raimunda que chutou sua bunda. Ai, que cara de pau, meu. Que maria, meu. Por favor, aí. Lava ele, lava ele. Você conhece o Tião? Lava ele de novo. Tião? Que Tião? Lava ele. Tião? Não. Que chutou seu bundão. Tá louco, mano? Tá tirando? Por quê? Brincadeira, calma aí. É que eu sou um cara brincalhão, bicho. Eu gosto de brincar, entendeu? Eu falo do Tião, falo se você conhece o Zé, que te deu pra um tapé. Tá louco, não. Não, 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 desculpa, então, tudo bem? O cara ficou bravo, hein? Tá legal? Desculpa, você me desculpa? É que eu sou um cara brincalhão, eu gosto de brincar, eu sou alegre, entendeu? Dá um abraço pro Correia que puxou tua orelha. Aê, xarope. Nós temos um cara de xarope, mano. Você conhece um cara aqui que anda pela praça aqui que chama Zé da Toca? Hã? Zé da Toca? Bonita a gola, mostra a gola do cara aí. Zé da Toca. Você tem uma cara de... É que eu gosto de rimar as coisas. Sabe, eu também gosto da Raimunda que chutou tua bunda. Calma aí, bacana. Calma aí, calma aí. Tipo de piranha ou real? Tem piranha, tem piranha também. Aqui tem piranha. Aqui tem piranha. Aqui tem piranha. Aqui tem piranha que eu tô vendo. Senhora? Ai, que brincadeira. Como é que é, senhora? Eu disse que ele tá falando comigo. Piranha, piranha véia, piranha véia. Piranha véia, piranha nova. O que é? O que é, senhora? Não, senhor, deixa eu falar pro senhor. Muito empolgado, né? Faça a mão, faça a mão. Senhora, 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 senhora. Senhora, faça a mão, ó. Vem aqui. Faça a mão. Ai, 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 ai. Que isso demais. É isso. Para, não deixa o saco. É piranha mesmo, tá bom? É piranha mesmo que eu tenho aqui, ó. É piranha que eu tenho aqui, ó. É piranha. Essa daqui, ó. É piranha. É piranha. Para, 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 o que é isso? É colar, é pulseira e é piranha. É piranha. Tem a piranha também aqui, hein? Piranha, piranha. Piranha, piranha. É que a piranha, piranha. Ele promete que a mulher tá passando na rua, né? Cara. Você tá falando comigo? Falando o que, senhorita? Tô falando de piranha. Você? É. Não, minha jovem. Acho que tá havendo algum mal entendido. Olha aqui, ó. Eu sou camelô. Tô vendendo produtos aqui, ó. Tô vendendo pulseira, tô vendendo colar e tô vendendo piranha. Vai, piranha. Vai. Vai. Você tá falando comigo? Você vai querer comprar uma... Isso aqui... Eu não quero essa porcaria. Mocinha, dá licença. Eu não quero essa porcaria. Deixa eu falar uma coisa com você? Você tá nervosa à toa. Você tá com algum problema? Eu já tô falando, cara. Você tá com algum problema? Vem cá, faz favor. Eu faço aqui numa boa, você me chama de piranha, meu? Por favor, o que que tá escrito aqui? Lê pra mim, só pra eu te explicar. O que que tá escrito aqui? Fala aí. Eu sou de branco ou não? Então, é isso aqui, minha filha. Isso aqui... Você tá vendo o meu ouvido, pô? Isso daqui, nós, os camelôs, já vamos pro piranha. É piranha mesmo. É piranha? Mas é piranha que chama isso aqui, minha filha. Então, faz o seguinte, ó. Pega essa porcaria aí. Ó, quer levar essa gravata borboleta? Fica bem com você. Não quer gravata borboleta? Não quero essa porcaria. Quer colar? Não quero nada de você. Quer pulseira? Não quero nada de você. Então, só pode ser piranha. Tem colar, tem pulseira e também tem piranha. Tem piranha aqui também. Se alguém quiser, tem piranha, tem colar. Você tá chegando de piranha? Senhora? Você tá chegando de piranha? Pelo amor de Deus, minha senhora. Que isso? A maior respeito é a senhora que eu vou ofender a senhora. É um cara de pau, não é um cara de pau. Eu sou cabelo, eu sou vendedor. Dá uma olhadinha pra senhora ver aqui, ó. Eu tô vendendo, tá vendo aqui? Nós temos diversos tipos de piranha. Tem a branca, tem a azul, tem colar, tá vendo? A senhora não quer nada? Não quer levar nada? Não quero nada. Não quero levar nada? Mas é piranha, viu senhora? É piranha mesmo. Pode contar que é piranha. Eu não tô mexendo com a senhora. Eu tô saindo e você tá falando que eu sou piranha. Eu tô falando... Eu tô falando a senhora é piranha? Eu tô falando? Você falou, eu tô saindo e você tá falando. O que que eu falei? O que que eu falei? Piranha, piranha. Então, porque isso daqui chama piranha. Olha o dentinho dela, tá vendo? Olha o dentinho, ó. Quer levar essa gravatinha borboleta pra dar de presente pra alguém? Não, não sei. Não? Então tá bom, então. Então só desculpa, tá? É piranha, velho. É piranha usada, piranha usada. Tem pulseira, tem colar, tem brinco e tem piranha também, piranha. Tem muita piranha. Aqui tem muita piranha, aqui. Tem muita piranha. Eu tava falando de colar. A senhora? É. Pois não, quem foi? Eu tô falando de colar. Eu tô falando de colar. Quanto favor, senhora? Por favor. Sua piranha? Quem? Sua piranha. Não sei, você é? Não, o senhor falou que eu era. Eu falei que você era piranha. Falou. E é duas piranha por um, hein? Duas piranha por um. Se quiser levar, é duas piranha por um. Agora você exagerou. O quê? Exagerou? Opa, opa. Não veio não, mulher. Calma aí, calma aí. Minha senhora, eu tô vendendo. Olha aqui, tem piranha branca e piranha azul. Que isso? O que é? Mas o que é isso aí? Eu quero ver. Eu quero arrumar minhas coisas aqui. Olha aí. Ai. Vai embora, vai sua piranha. Nunca mais você volta aqui. Ai, para aí, ó. Mano, eu tô falando com aquela ali do chão. Eu tô falando com essa daqui, ó. Crucifixo. Ai. Tem tudo e tem piranha. Tem piranha, tem piranha. Tem piranha aqui, tem piranha. Por que, meu amigo? Por que? Você chama minha filha de piranha? Não, deixa eu ver você. Não, não, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tá bom. Ó, tem a rodelinha do papai e a piranha da filha. Olha aqui, ó. Mas eu respeito, você nem me conhece. Eu tô com meu pai aqui. Meu amigo, meu amigo. Tira a mão de mim, tira a mão de mim, tira a mão de mim. Deixa eu explicar, ó. Tira a mão de mim. Essa, 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 calma aí, pô. Deixa eu explicar. Isso daqui chama rodelinha do papai. Aqui é a piranha da filha. Que rodelinha do papai? Vai, vai, vai. Ó. Rodelinha do papai, é piranha da filha. É piranha, o nome só aqui é piranha. O nome é piranha, o nome é piranha. O nome é... Ó, pô. O que que é isso aí, pô? O que é isso aí, pô? O que é isso aí, pô? Calma, calma, calma. Calma, opa. Para aí, pô. Para aí, pô. Ô, piranha brava, meu. Piranha nervosa. João Caio, é tudo joia? Olha o Marquinho. Rapaz, a brincadeira que você inventou hoje vai dar uma confusão, João. O que que foi, Marquinho? Eu sou vendedor de sorvete. E a hora que as pessoas virem comprar o sorvete, eu vou fazer uma pergunta que vai dar rolo, vai dar briga, vai dar tapa na orelha, vai dar tudo. Espera aí pra você ver. Olha o que que você me arrumou pra hoje, viu, meu? O que que você vai fazer, Marquinho? Olha aí, Marquinho. Olha lá, vamos vir, hein. O sorvetinho aí, opa, 50 centavos. Olha o som que ele vai fazer, um cara de pau, viu. Tem preferência, sabor? Eu quero de milho. De coco? E você vai chupar? Pra que o senhor quer saber? Hã? Pra que o senhor quer saber? Não, porque eu tenho dois tipos aqui, tenho pra lamber e pra chupar. Eu quero saber se você... Você quer lamber ou quer chupar? Não, eu quero ser um sorvete. Você pode responder pra mim se você chupa? Eu quero saber se você chupa, se ela chupa. Não, pera aí, eu não vou chupar nada. Eu quero um sorvete, porque eu vou fazer sorvete, problema é mesmo. Tá bom, então. Quer levar algum pra casa também? Não. Não, porque tem promoção. Comprar dois, leva um. Então você vai levar... Então você vai levar um pra mamãe chupar em casa. Minha mãe não vai chupar nada. Você tá ficando doido? Ô, calma. Não, tô falando mal respeito. Então... Não, eu falo de minha mãe chupa. Mamãe não chupa? Mamãe não chupa? Não, minha mãe não chupa. O que é isso, meu? Lá vai, olha como empurgado. Ai, 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 calma. Espera aí, meu. Esse aqui é uma figura. É o sorvete. É o sorvete. É o sorvete. Espera aí, menina. Calma. Eu vou dar sorvete. Eu vou dar sorvete. Agora. Agora. Pega meu boné pra mim, por favor. Eu não vou pegar nada. Então eu não pego sorvete também. Então você me deu sorvete. Então pega meu boné. Você que derrubou. O que é isso? Eu não sei. 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 Tá bom, então. Lá vai ele. Lá vai ele. Aqui. Esse aqui é seu. Olha o que ele vai fazer com as duas. Olha o que ele vai fazer com as duas. Obrigada. Vai aí. Vai chupar que vocês ganham mais. Tá bom? Vamos chupar. Ai, para. Liz de marido. Nossa senhora. Para. É uma figura esse cara. Ela bate mesmo. Para, pô. Eu não vou nada. Ai, ai. Ai, ai, para. Deixa eu dar um chute na câmera. Tá bom, tá bom. Eu até doer aqui. Oi, Yuri. Oi, Yuri. Oi, Yuri. Chama o produtor lá. Lá vai esses dois. Que sabor? Lá vai ele. Morango? Quero um de chocolate. Chocolate e morango? Cinquenta centavos, querão? Quanto centavos? Sou namorado? Não, não. Sou muito amigo. É? Sou amigo, né? Amigo? É, mas eu que comecei. O cara pagou com moedinha, bicho. Eu e minha mulher começamos assim também. Amigo, amigo. É folgado, é folgado. É? Não, né? Não, não. Lá vai ele. A mocinha vai chupar? Não. Eu tô... Perguntando isso para a moça. Segue comigo, palco do pesto, porque é muito folgado. Não, não. Você chupa. Não, não chupa. Você não chupa? Não. Você tem que vender o sorvete. Aí, Pikachu. Não, eu posso perguntar. Não, pode perguntar. Porque eu tenho sorvete para lamber e para chupar. Eu tenho um dos dois modelos aqui. Ah, deixa eu ver a diferença do sorvete. Hã? Deixa eu ver a diferença. Não, você tem que falar primeiro. Você quer lamber, eu quero chupar. Não sei. Ah, você tem que ficar no sorvete. Não, não vai no sorvete não. Ô, mano. Calma aí, mano. O que é que você faz? Que figura, pio? Vocês estão nervosos à toa. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Você só responde uma coisa para mim? Lá vai. Só um pouquinho. Se você compra o gaspigeiro, o que você faz? Ele vai apanhar. Ele vai apanhar. Se você compra uma comida. Hã? Se você compra um sorvete. Hã? O que você faz? Chupa. Não, ela chupa, tá vendo? Ela chupa. Ele vai apanhar. Ele vai apanhar. Então, é isso que eu queria saber. É chupar. E você lamber, tá bom? Eu quero sorvete. Ele vai apanhar. Ele vai apanhar. Te peguei na TV nesse domingo. Tá sensacional. De sorvete. Não, nós vamos pegar sorvete. Você tem cara de lambedor, meu amigo. Você tem cara de lambedor. Você tá me tirando. Vou ver. Põe a língua pra fora. Põe a língua pra fora. Pegadinho, né? Põe a língua pra fora. É lamber sorvete. Dá dinheiro. Não, não vou dar. Você já pagou? Quer sorvete? Eu não vou pegar sorvete. Hã? Não vai pegar não, é meu? Como é que você vai pegar? Então dá o dinheiro. Esse aqui é pra lamber. Tá zoando. E esse aqui é pra chupar. Tá zoando. Ó, ó, ó. Acabou. Que focado. Ó, ó, ó. O que que é isso aí? Não vou dar nada. O que, o que, o que, o que, rapaz? O que que é o que? Opa! Dá o dinheiro. Ó, rapaz, tô me invocando, hein? Tô me invocando, hein? Se eu ficar nervoso, eu estouro, hein, rapaz? Eu estouro, hein? Se eu estourar, eu vou feder. Eu vou feder. Se eu estourar, eu vou feder. Que isso, cara? Que isso? Calma aí, pô. Sonho, quem vai querer? Olha essa sensacional. Essa pegadinha é sensacional. Um real, sonho. Sonho por um real. O cara pensa que vai comprar um sonho de comer. Olha só. Olha só. O sonho é o seguinte, bicho. A noite passada, eu sonhei que eu estava numa ilha com uma garota tão linda, rapaz. Mas a garota era uma gata. Foi um sonho a noite inteira, eu sonhei isso daí. Foi o sonho mais legal da minha vida, bicho. Mas, cara, agora, você tem um sonho de comer. Sonho de comer, sonho de comer. Sonho o quê? Sonho de comer. Ah, sonho de comer? É, seu corno. Ah, não, tudo bem. Não entendi, não entendi. Você quer sonho de comer? É, sonho de comer. Tá bom, então. É o seguinte, aí eu fui numa churrascarinha um dia. Certo. Bicho, o que eu comi de picanha, de maminha, de... Ô, seu corno. Ô, porra. Você já está tendo a mão da minha cara, né? Mas por quê, meu amigo? Ai, é muito porra. O sonho por um real. Ele pensa que vai comprar o sonho. Eu fui na churrascarinha. Pera, pera, pera. Cadê o sonho que tem aí? Aonde? Não, aí não tem, não, Chará. Ô, seu corno. Ô, 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 ô. Ô, calma, calma aí, pô. Ô, ô, dá um tempo aí, meu. Faz assim não, pô. Dois. Dois sonhos? Isso, dois sonhos. Dois sonhos? Vamos lá, então. Quem que quer o primeiro sonho? Quer você ou quer você? Eu te faço. Você pode ser você o primeiro? Não sei. Então, negocinho, fica aqui. Seu sonho é o seguinte. Vai lá. Eu sonhei, bicho, que eu conheci uma mulher linda num baile, certo? Aí eu sonhei que eu dancei com ela a noite inteira, fui dançando, a gente começou a se beijar, se abraçar. Que maravilha, mano. Eu quero o sonho de comer. Eu quero o sonho de comer. Porque ela quer o sonho de comer. Eu quero o sonho de comer. Comer recheada? É, lógico. Mas não gostou desse sonho? Não. Então, o sonho de comer pra você. Aí acabou o baile, eu e ela ficamos com fome. Eu quero o sonho. Aí nós fomos com uma churrascaria comendo nós dois. Não, eu tô falando o sonho de comer. Que aí nós começamos a comer. Comemos picanha, comer uma recheada. Não, eu quero o sonho. Cadê o sonho? Cadê o bagulho? Não, vem cá. Cara, é cara de pau, meu bem. Aquele sonho? Não, aquele eu não tenho, filho. Aquele eu não tenho. E aí, como é, mano? Mas pera, pera, deixa eu te picar. Deixa eu te picar. Não, eu já contei o sonho. Não, não. Eu já contei o sonho, meu. Não, eu já contei. Não, eu já contei. Não, eu não vou. Calma, calma, calma. Calma aí, pô. Calma aí, pô. O que é isso? Pera aí, pô. Pera aí, pô. Pera aí, pô. Pera aí, pô. Vai, para aí, para aí, pô. Caramba, meu. Os inocentes pagam pelos culpados. Todo dia o cara pediu um sonho aí, saiu correndo e não me pagou, bicho. Aí é sacanagem. Sonho por um real. Sonho por um real. Sonho é o seguinte, meu amigo. Eu sonhei que eu tinha um carro, o último tipo, carro importado. Aí no meu sonho apareceu uma linda mulher, bicho. Uma mulher maravilhosa, sabe? Uma morena assim. Até a cara do camarade. Aí eu vi aquela mulher, mas caí babando. Querida, bicho, como essa mulher comia, rapaz. Aí a mulher comeu. Aí eu falei, querida, ela comeu sobremesa. Ela pediu outro prato. Ela comeu a noite. A mulher passou mal. Aí no meu sonho, bicho, eu não sabia onde eu levava ela. Hã? Cadê a f***? Não, sonho não tem. Ah, maluco. Ah, você está falando aquele doce. Doce, sonho, doce. Não, isso aí, eu nunca vendi isso. Olha o respeito, rapaz. Olha o respeito, para comigo. Você me tomou, rapaz. Olha o que você fez. Você faltou com educação comigo, bicho. Dá o dinheiro. Você jogou meu chapéu. Não vou dar, bicho, não vou. Você não vai dar? E não tem homem para tirar esse dinheiro de mim aqui. Não tem homem para tirar esse dinheiro de mim aqui. Não tem homem. Dá o dinheiro aí. Não, não, não. Espera aí. Não, espera devagar, pô. Dá o dinheiro. Não, devagar, devagar. Calma aí. Não, devagar nada. Não, calma, calma aí, pô. Calma aí, calma, calma, calma aí. Calma aí, não faz assim, não. Dá o dinheiro aí, senhor. Tudo bem, vai. Vou te dar, vai. Quer ver o meu dinheiro? Não vai deixar com o Belinho aqui? Não, lógico. Não vai deixar? Tudo bem. Põe a mãozinha aí, então, aí. Toma aí, trouxa. Olha só, olha só, sacanagem. O cara pensa que ele está comprando um sonho de comer. Mas não é sonho de comer. Sonho do quê? Eu quero levar para minha mãe agora, para estar esperando. Para sua mãe? Isso. Para a mamãe? Isso. Então vou caprichar, tá bom? Tá bom. Bicho, eu conheci uma mãe, eu sonhei com uma mãe, que tinha vários filhinhos em volta, assim, né? Você não está contando um sonho. Aí essa mãe era carinhosa. Espera aí, espera aí. É um sonho de uma mãe, sonho de uma mãe. Aí a mamãe amamentava um, a mamãe dava banho no outro. Não, não, não quero saber. Era uma mãe maravilhosa, uma mãe carinhosa. Estou pedindo um sonho, um sonho aqui, um sonho. Você pediu o sonho da mãe. Não, estou falando do sonho. Você não falou da mãe? Não tem sonho aqui. Não. Você não falou da mãe? O que você falou da mãe? Era o sonho. O que você falou de mãe? Não, que era o sonho. Não, o que você falou de um gato bravo? Então você... Ô, meu papel aí, pega lá meu papel lá, pai. Olha o que você fez aí, a minha placa de vender. Não, eu não... Não, não tem sonho. Espera aí, espera aí, calma, calma, eu vou ver o que você quer. Eu quero sonho. Você quer um sonho? Ele gosta de apanhar. Vai comprar na padaria, trouxa. Olha isso aí, olha isso aí, olha isso aí. Ó, está passando aqui agora. Olha o que ele vai fazer. Telefone para você. Vai dizer que o telefone é para ele, mas olha o que ele vai dizer. Mas é um cara aqui querendo falar com você. Eu não sou daqui, quer falar com quem é, meu. Eu não sei, vê aí você, ué. Vou saber, mandou te chamar. Mandou te chamar? Alô. Vai lá. Tá mudo aqui, meu. É que está ruim a ligação, por causa da chuva. Fala mais alto, fala mais alto. Alô? Tá mudo, tá? Chacoalha um pouquinho assim que... Chacoalha, cara, está me tirando. É o fio. Não, vem, vem, fala de novo, vem, vem. Alô? Não tem ninguém aqui, meu. Pô, é gozado, então eu não estou entendendo. Desliga aí, pode desligar. Olha o que ele vai dizer. Não estou entendendo então, porque tocou o telefone, aí eu atendi. Está me tirando, meu? Qual que é? Não, eu vou te explicar. Estou trampando, meu. Qual que é a sua, cara? Deixa eu só te explicar. Eu estava passando, tocou o telefone. E aí o cara falou, ó, chama esse trouxa que está passando aí agora. O que é, cara? O que é que foi? Quem é trouxa? Mas não... Quem é trouxa? Mas espera um pouquinho, espera um pouquinho, deixa eu falar uma coisa. Quem é trouxa, rapaz? Eu não sei, pergunta para o cara lá, pô. Fala, que cara, rapaz? Espera um pouquinho. Quem é que eu sou, cara? Amigo, mas é o cara... Olha só, olha só. Você tem que brigar com o cara do telefone. Olha só, amigo. Eu sou trouxa, cara. Eu não falei, foi ele. Olha só, cara, tá furioso, bicho. Espera um pouquinho, o cara que falou aqui, meu... Que cara, rapaz? Não tá aí, não. O cara falou mesmo, rapaz. O cara, pô, chama um trouxa. Você tá furioso, bicho? Calma, mas tá mentindo. Que isso? Não me empurra, não, hein? Que isso? Não me empurra, não. Tá com medo dele? Hoje, pegadinhas inéditas, hein? Não perca, pegadinhas inéditas. Vocês vão rir muito hoje, hein, pai? Eu não tenho palhaço. Palhaço, não. Palhaço. Palhaço. Não aponta o dedo pra mim, não. Daqui a pouco a pegadinha é da dinamite. Olha, para, rapaz. Não aponta o dedo pra mim, que não é o que eu sou. Você é muito nervoso, hein, rapaz? Tudo mesmo. Tá bom, tudo bem, tudo bem. Acabou. Acabou a conversa? Acabou, e daí? Tá bom, tudo bem, então. Beleza. Fique esperto, hein, meu. Mas que é trouxa, é. Ai, ai. Que isso? Pera, ele tá passando aqui. Acertou legal, velho. Bozinha, senhorita. Senhorita, senhora, por favor. Oi, chama a lá. Telefone pra você. Telefone pra ela. É. Ele nem conhece a mulher, bicho. Ah, eu sei, não falou. E a mulher ainda vai atender, bicho. Alô? Telefone tá ruim, fala mais alto. Alô, quem é? Não tem ninguém, moço. Não? Não. Alô? Alô? Ai, ai, ai. Não tem, meu. Vai, gozado. Sabe o que aconteceu? Eu tava passando aqui, o telefone tocou, né? Por isso que eu atendi. Aí a pessoa falou, ó, chama essa perua que tá passando pra mim aí. Você é louco, meu. Por quê? Perua. Mas não sou eu. Você nem me conhece, tá me chamando perua. Ai, muito louco. A pessoa deve te conhecer. Falei, chama essa perua loira que tá passando aí. Você é louco. Ai, 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 opa. Que isso? Para, que isso, moço. É perua e bravo ainda. Tá perua doida. É perua meia doida ainda. É perua doida. É perua. Perua, perua, perua. Perua, 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 perua. É, tá passando aqui. Pera, espera um pouquinho. Vem cá. Pera aí. Lá vai ele, lá vai ele. Tá aqui, fala com ele aqui. Tá aqui. Lá vai ele. Aqui tá ruim a ligação. Alô? Tá picotando, né? Fala, f***. Quer falar com quem? Alô? O que é isso? Alô? Você nem sabe quem é, rapaz. Alô? Pode xingar assim. Aqui não tem f*** não, cara. Mas agora não falou nada? Nada. Sabe o que que foi? Eu passei aqui e tava tocando o telefone. Aí o cara falou, faz um favor pra mim. Falei, claro, faz. Chame esse f*** que tá passando aí. Aí eu chamei você. F*** é você, c***. Não, mas não fui eu que falei não. Que isso, bicho? Ô, 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 calma aí, calma aí. Espera, deixa eu falar. F*** não fala uma coisa com você, calma. Fala. Você tá brigando à toa comigo. Não, deixa eu falar. Tá querendo o quê? Não, calma, meu. Calma, calma, calma. Tá querendo o quê? Calma aí, meu. Eu não quero coco, não. Obrigado, eu não quero. Eu não bebo coco. F***, vamos aí, bro. O cara tá bravo, o cara tá bravo. Pô, parece um f*** mesmo, meu. Tá, certo. Amigo, amigo. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá passando aqui, ó. Telefone pra você aqui. O que é o telefone? Você não conhece de onde, amigo? É, é ele mesmo, é. É você mesmo. Espera aí, vai ser não conhece de onde? Não, não é o eu. A pessoa aqui que tá chamando você. Ai, que barbaridade. Mas custa você ver quem é. Hoje, pegadinhas inéditas, hein. Olha só o que ele vai fazer. Você vai rir muito hoje, hein. Mas só vê, bicho. Se não for, você desliga, por favor. Alô? Alô? Não tem ninguém aqui, companheiro? Alô? Desligou, então. É, desligou. Eu vou passando aí, você me chama. Posso explicar o que aconteceu? Ah, explica aqui. Eu tava passando, o telefone tocou, eu vim atender. Aí a pessoa falou, faz por favor pra mim, chama esse corno que tá passando aí. É o corno? Ô, você tava... Eu, corno? Você não conhece nem o que você tá me chamando de corno. Não fica nervoso, você tá nervoso. Tá nervoso, eu vou passando aqui, você tá me chamando de corno. Ai, que nervoso, meu amigo. Foi eu, foi o cara que falou, meu amigo. É, mano, não é assim, não. Meu amigo, foi o cara que falou. Você tá me chamando de corno? Não, faz favor, por favor. Sai aqui, faz favor. Que parvalidade. Eu vou passando aqui, você tá me chamando de corno. Não sou eu, é o cara. Você é nervoso, bate no cara lá. Eu acho é mesmo. Que isso? Bate no cara lá, pô. Que isso, mano? Você vai te chamando de corno, foi o cara. Você vai te chamando de corno? Mas foi o caralho. É o caralho. A gente tá, tá vindo aqui. Pera um pouquinho. Amigo, amigo. Oi, amigo. Ou, pera aí. Tá passando aqui, ó. Tá, um momentinho só, tá? Olha o tamanho do cara que ele se mete, cara. Olha só. Não tem ninguém. Hã? Não tem ninguém. Fala mais alto, que às vezes tá ruim, por causa da chuva. Alô? Alô? Não? Não. Aperta lá, alô, alô, alô. Alô? Alô? É cozado, rapaz. Vem aí, se tem alguém. Alô? É, não tem mesmo. Sabe o que aconteceu? Quando eu tava passando aqui, o telefone tocou, né? E eu, pô, atendi, porque às vezes podia ser alguma coisa urgente, né? Aí a pessoa que tá do outro lado falou, ó. Chama esse corno grandão que tá passando aí. Corno grandão. Corno? É. Você falou o quê? Que isso, gente? Não, eu não fui eu. Falei o quê? Não, não fui eu, meu amigo. Que isso? Não sou eu, espere. Esse corno... Não, não sou eu. Que barbaridade, bicho. Deixa eu falar. Fala o quê? Se ele falasse corno baixo, era eu. Mas ele falou corno grandão. É você. Tudo louco? Não, é você. Tá ficando louco? Eu não tô... Ai, ai, p***a. Calma aí, pô. Ô, meu, calma. Ô, meu, você é muito forte, meu. Não, pelo amor de Deus, meu. Que isso? Acho que é ele que ligou, então. Eu quero saber. Ô, meu, ô, calma aí, bicho. Pode desculpar. Vamos encerrar o caso aqui? Vamos encerrar? Tudo bem, então. Até logo. Falou? Muito prazer em conhecê-lo, viu? Tudo bom? Ele deixa a barba do cliente pela metade e vai almoçar. Vai apanhar. Basta o cabelo, eu tô cobrando oito. Vai apanhar. É. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Tá trabalhando ou tá... Hora de almoço agora? É hora de almoço. Ah, é? Hora de almoço. É hora de almoço. Essa pegadinha é maravilhosa, cara. Almoço é almoço, é ou não é? É maravilhosa. Pode ver que é divertido. Metalúrgica. Vamos começar pela barba, tá? Ok. Pela barba é mais fácil. Metalúrgica. O cara sentou ali. Ô, profissão legal, profissão do nosso presidente, né, meu? É. Nosso presidente era metalúrgico, né, meu? Isso. Quer que tire a sobrancelha ou deixa a sobrancelha? Hã? Sobrancelha de homem. Sobrancelha de homem? É, lógico. E o Silo aqui? Quer que tire o Silo? Você também corta um pouquinho o Silo aí, ó. Não. Não quer não? Não. Não, você é que sabe. Aqui nós fazemos tudo. Olha o que ele vai fazer. Olha, olha... Tá machucando não, né? Diga uma coisa. Se é comigo... Apesar que eu não faço barba, não badeiro. Faço em casa. Mas se o cara for um negócio desse comigo, eu pego ele. Ô, profissão, dá só um tempinho pra mim, aí, ó. Senhor. Ó lá. Meio-dia e quinze. Meio-dia e quinze é minha hora de almoço, viu? Eu tenho que parar pra almoçar agora, meu amigo. Para agora? Não vai desculpar que eu vou parar pra almoçar, viu? Para agora? É, eu vou parar pra almoçar. Não, pode ficar sentado. Pode ficar... Levanta um pouquinho, levanta um pouquinho. Fica sentado, pode ficar sentado aí. Só vai me esperar um pouquinho aí, que a hora de almoço pra mim é sagrada, meu amigo. Vou ficar começando a dar barba feita. Olha, deixa eu falar, olha... Só ver como eu vou comer almoço a sério, uma coisa a sério. Olha aqui o que eu escrevi aqui, ó. Olha aqui, olha o que eu vou deixar aqui, ó. Sensacional! Minha hora de almoço é sagrada. Nessa hora, meu, que eu tenho pra nada. Ai... Deixa a hora, chá. Deixa eu estar aqui com o tempo, mas eu faço isso. Tá até mal o cara comer, discutindo, ó. Tá grande a rua, meu amor. Pegadinho, velho. Não, não, deixa eu falar o meu que eu tô comendo, pô. Pera aí. Nós não vamos desperdiçar essa comida, não. Eu não vou derrubar essa comida. Pera aí, pô. Mas deixa eu comer, pô. Ô, ô, ô. Só que depois do almoço eu costumo cochilar meia hora aí pra fazer a digestão. Aí depois daqui meia hora eu volto a cortar seu cabelo. Tá bom, tá conseguindo nada. Não, 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 não. Calma aí. Trabalho em quê? Eu trabalho de segurança. Segurança? Olha lá, mais ou mais ou mais. Segurança não é fácil não, né, velho? Vai fazer a barba lá, vai fazer a barba lá. Segurança é uma profissão perigosa, né, pãe? Olha lá, olha lá. Deixa que morena lá, destão, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Todo dia ela passa esse horário aí, bicho. Todos os dias ela passa esse horário aí, amor. Eu desculpa aí, bicho. A trouxa? Ela passa todo dia esse horário aí, bicho. Ai, que figura, cara. E o negócio é que ela dá uma olhada pra mim direto aí, meu. Desculpa aí, vamos lá. Que figura, bicho. Primeira hora de serviço que você tá fazendo? Ô, segurança, calma aí, bicho. Você não tá em hora de serviço não, meu. Muito bom, muito bom, muito bom. Relaxa, relaxa, bicho. Dá uma paradinha aí, sabe por quê? Porque agora é hora de almoço. É hora do almoço, rapaz? Não, olha lá. 15 e 15 eu almoço, não tem jeito. Eu tenho que parar pra almoçar. E eu vou ficar assim? Hã? E eu vou ficar assim? Ah, fazer o quê? Você espera um pouquinho aí, só. Não espera nada, rapaz. Espera, calma, calma, calma. Espera, 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 calma aí. Sensacional. Não fica nervoso não, calma aí, meu. Calma, volta aqui, rapaz. Calma aí, rapaz. Sensacional, sensacional. Fica nervoso não. Parabéns à produção, hein. Parabéns. Meu chapo. O que é vocês? Você senta aí, Luiz? Não, não. Olha, eu tenho que trabalhar ainda, rapaz. E eu tenho que almoçar. E eu não vou almoçar nada, rapaz. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Vai derrubar, calma aí, calma. Deixa esse negócio aí. Calma, calma aí. Calma, deixa comida aí, pô. Deixa comida, rapaz. Lá vai o cara, lá vai o cara. Não é hora de almoço, rapaz. Lá vai o cara, lá vai o cara. Vamos terminar isso aqui. Vamos terminar isso aqui. Vamos terminar o quê? Você quer que eu senta lá? Não, eu vou sentar, você vai terminar. Então senta. Você vai terminar. Só o dedo. Tudo bem. Pisa, caralho. Você não vai pegar nada, eu tô com fome, rapaz. Ela tá furioso, ó, vai lá. Ele tá furioso, furioso. Posso pegar a navalha lá? Pode. Tá? Que sacanagem. Posso pegar? Posso pegar? Pode. Pegar ela pra cortar um bife que eu vou comer lá fora. Calma aí, meu. Calma aí, calma aí, calma aí. É muito cara de pau. Mais um cliente, mais um cliente aí. Já pensou, meu amigo? Você ir no barbeiro. E a sua pele é boa pra fazer a barba, meu. De repente, fazer a barba. O cara é folgado assim, hein? Já pensou? Aêêê. Beleza. Hora de almoço. Tem que dar uma parada aí, campeão. Tem que dar uma paradinha aí. Que cara de pau. Que cara de pau. Porque, olha lá, meio dia e meio, minha hora de almoço, viu? Essa hora eu paro pra almoçar todo dia. E a minha barba, você não vai terminar de fazer? Não, metade já tá pronta, né? Agora, outra metade eu faço depois do almoço. Você vai ter que terminar a outra metade. Não, depois do almoço. Ah, é, é. Sensacional. Deixa eu, ó, dá uma olhada aqui, ó. Minha hora de almoço é sagrada. Não tem esse, esse, tá pra existir um cara que vai fazer eu trabalhar. Não, não, você vai terminar. Minha comida já tava até aqui, eu ia começar a comer. Você chegou, deu horário, bicho, aí eu não entendi. Não, você vai terminar de fazer minha barba. Eu vou pôr. Calma, 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 calma. Senta aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Essa hora pra mim é sagrada. Eu não brinco de jeito nenhum. Eu quero até... O cara é muito folgado, né? Eu quero até que você não convence, que eu gosto de comer em silêncio. Não, você vai comer depois que você terminar. Não, não. Eu vou terminar depois que eu comer. É o contrário. Eu vou terminar. Eu vou comer depois que você terminar. Senta aí. Calma, calma aí. Senta aí. Calma, calma. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Olha a placa que tá ali. Isso, é a promoção. Carta pra motorista. Vai querer? Vai querer a carta? Por um real. Ah, pois não. Beleza. É pra quem que é a carta? É minha. Pra mim, né? Como é que é? Pra mim, né? Pra você? É. Não, mas não dá certo. Você vai escrever pra você mesmo? Não. A carta não é carta pra motorista. Então, você é motorista? Não. Então, se você não é, então você tem que mandar carta pra um motorista. Fala pra um motorista amigo seu, assim, eu vou escrever a carta e você manda. Não, eu não tô entendendo. Eu é que não tô te entendendo, meu amigo. O que que você quer, meu amigo? Fala. Rapaz, eu não tenho lá. Carta pra motorista por dois reais. É o que eu vou fazer pra você. Uma carta pra motorista por dois reais. Tá bom? Ô, meu jovem. Esse rapaz não tá errado? Ô, o chefe sou eu aqui. O que você vai me perguntar? Ele não funciona. Você vai dar a hora comigo, rapaz. Rapaz, você tá doido, rapaz. Da cabeça. Ô, você me devolve o meu dinheiro. Meu amigo, para um pouquinho. Você não quer mandar carta pra um motorista? Fala pra quem que você quer. Pro seu pai, pro seu tio, pra quem que você quer. Quer mandar carta pro motorista de ônibus, motorista de caminhão, carreteiro. Pra quem que você quer? Pode estar de brincadeira comigo, rapaz. Ô, meu. Você é muito enrolado, meu. Você não adianta não. Não adianta brincadeira, né? Eu não tô brincando. Eu tô trabalhando, meu. Eu tô trabalhando sério, honestamente aqui. Não pode estar de brincadeira comigo, rapaz. Mas o que que tá escrito lá, camarada? Fala pra mim. Você não tá vendo? Carta para motorista por dois reais. Então, eu vou escrever uma carta por dois reais pra você mandar pro motorista, rapaz. Só pode estar de brincadeira comigo. Só pode estar de brincadeira. Não é brincadeira nada, meu. Ô, meu. Eu tenho mais o que fazer. O senhor dá licença, tá? Rapaz, agora eu vou na delegacia da parte que já eu apareço aqui já. Então, eu tô te esperando aqui, tá bom? E me aguarde um minuto. E vou aguardar. Pode ir. Opa, meu amigo. Beleza aí? Tudo bom? Ai, sensacional. Por favor, sempre fique à vontade. Ai, sensacional. O que que o amigo manda? Muito bom, muito bom, muito bom. Aê, maravilha. Paga antes dois reais. Mais dois aqui, viu, senhor? Ele crente que vai tirar uma carta pra motorista? Não, que pra quem? Então, mas pra quem que vai ser a carta? O que que é a promoção lá? Não é a carta pro motorista? Então, a carta pra... Mas pra quem que é? Não, você tá brincando comigo, né? Meu amigo, deixa eu falar. Aquela promoção é o seguinte. O senhor tá pagando dois reais e eu vou... O senhor vai editar e eu vou escrever uma carta pro motorista amigo seu que o senhor que não quer mandar. Você é engraçado desse jeito, né? O senhor acha? Você tá tirando uma carta. Muito obrigado. Mas vem cá. O que o senhor pensa aqui é? Não, a carta pro motorista. A carta pra dirigir, cara? Isso. Ah, meu amigo, aquela carta custa muito mais que você acha que eu sei ser leonatário pra vender uma carta por dois reais, meu amigo? Não, eu quero devolver o dinheiro. Pelo amor de Deus, vamos mandar essa carta pra alguém, meu amigo. Manda pra mim, vai, vai. Meu filho, vai, manda pra mim a carta, vai. Ô, não faz... Não, eu quero devolver. Mais cinquenta centavos do papel, meu amigo. Você vai pagar mais cinquenta agora aí. Dá mais cinquenta centavos aí. Não, eu quero dinheiro de volta. Não vou dar dinheiro, não, meu amigo. Não vou dar dinheiro, pronto. Não vou... Olha, olha, olha... Não, não vou, não. Mas tem que sair. Calma aí, meu. Você guarda o banheiro. Você guarda o banheiro. Ele guarda o banheiro. Você sabe que agredir uma pessoa em serviço é crime. Tem crime, crime, você tá roubando o banheiro. Esse aqui guarda o banheiro. Eu não tô roubando o banheiro. Eu tô pra ganhar dois reais, você me vem. Então, ele tá suado, ele vai descansar no meu bolso agora. Pronto, deixa comigo. Não vou devolver. Não vou devolver. Vai reclamar pra quem você quiser. Ô, não, dinheiro, você não vai ver. Esse aqui nunca mais você vê, meu amigo. Olha bem ele, é pra você lembrar como é que ele era. Você tá roubando na mão dura. Ah, dá licença, deixa eu trabalhar. Vai reclamar pra quem você quiser, então. Eu vou dar par. Então vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Pronto. E traga mais freguês pra mim aí, viu? Ah, sensacional, vejo. Opa, e aí, meu amigo? Beleza aí? Por favor. Não, eu tinha uma carta. Ah, é que... Que é a carta pra motorista dois reais? É, a carta pra motorista dois reais. Tá bom o preço? Tá ótimo. Tá ótimo? Quer saber como você faz aí pra dois reais. Mas hoje em dia tem que ser assim, né, amigo? E hoje em dia você tem que trabalhar de acordo com freguês, é verdade ou não? Ah, sensacional. Que coisa tá difícil pra todo mundo, tá? Tá difícil. É dois contos, não é nada, mas é difícil você ter, né? Muito difícil. Tem hora que você não tem dois contos no bolso, é verdade? Não é dois reais. Ah, sensacional. Pra mim. Pra você? Isso, quero dirigir, já tô pensando em comprar um carro. Quero dirigir e quero uma carta. Não, não, para aí. Você vai mandar carta pra você mesmo? Não, quero uma carta. Dirigir. Então, carta. Carta, é carta. Então, vamos lá, vai. Carta de motorista, meu amigo. Carta de motorista, dirigir. Ah. Isso daqui é uma nova escola? Ô, eu não sou bobo pra você me ensinar. Ô, eu não sou bobo, tá? Conversa direito comigo, que é isso aí? O negócio é o seguinte, aqui, o que que tá escrito lá, meu amigo? Tá sensacional. Essa pegadinha é sensacional. Então, é o seguinte, você vai ditar e eu vou escrever uma carta pro motorista amigo seu. Essa é a promoção. Motorista amigo meu, eu quero tirar uma carta de motorista pra mim. Você quer tirar, você vai numa outra autoescola, que eu não posso, que eu tô só fazendo isso aqui agora. Mas aqui é autoescola? Aqui é autoescola. Então, eu quero tirar uma carta de autoescola. Mas aqui, então você vai pagar muito mais, meu amigo. Você acha que vender uma carta de motorista por dois reais custa muito mais? Eu não sei. Aula, exame médico, exame... Você tá dando enganosa aí, se você sabe isso, isso da cadeia. Por quê? Da cadeia. Fala o que eu estou dando enganosa. Tá escrito lá, tire uma carta de motorista? Não, tá escrito carta para um motorista dois reais. Então, eu vou escrever uma carta para um motorista amigo seu. O que que você quer? Eu não quero, amigo meu. Amigo meu, eu quero uma carta de motorista. Motorista de ônibus. Manda uma carta de motorista de ônibus. Eu já paguei, eu já paguei. Para, para, para. Eu quero o meu dinheiro de força. Puta que cista. Vamos resolver? Vamos resolver? Não, calma. Eu quero o meu dinheiro de força. Eu acho que você não gostou porque é com cadeta. Vamos fazer no computador a carta. Vamos lá. O computador, meu c... Oh, 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 oh. Eu não quero saber no computador. Se eu vou mandar no computador, eu mesmo não mando. Então, senta aqui e faz você. Então, vem cá, manda aqui, então. Manda aqui, vem você. Manda você, eu te paguei, c... Eu quero a minha carta de motorista. Eu não quero saber. Não, mas não é carta de motorista. Você não vai derrubar meu dinheiro? Não, não vou. Dinheiro já era, meu amigo. Dinheiro já era. Você é uma polícia, é isso? Propaganda enganosa. Não é enganosa, meu amigo. Eu não quero saber. Mas ali não está escrito que tire uma carta. Mande uma carta. Você vai mandar uma carta. Está escrito mande uma carta? E está escrito tire uma carta? Não, está escrito que você pode passar a motorista. Então, eu vou escrever uma carta para o motorista que você... Eu não quero que você escreva. Mas eu quero escrever a carta... Eu quero o meu dinheiro de volta. O dinheiro, não faz assim, rapaz. Eu não quero saber. Está sensacional, sensacional. Você nem pode dirigir. Você é nervoso. Você não vai passar no teste. Que nervoso? É uma cena de pastelão. É um humor nocense. Você não pode dirigir. Um humor nocense. Você não vai passar no psicotec. Sensacional. Não vai, não vai. É sensacional. Um humor nocense. Sensacional. Está de parabéns. Sensacional. O humor de primeira, hein? Sensacional. Bem bolado. Isso. Você só vai querer a carta? Vai querer. Dois reais. Só podia pagar, por favor? Achou bom o preço? Está ótimo, né? Está ótimo. Dois reais, né, amigão? Está terrível a crise, né, meu amigo? Não está fácil. Mas a gente sabendo dessa dificuldade de todo mundo, a gente resolveu fazer esse precinho camarada, né? Fazer um serviço legal aí, né? Acho que... Está bom? Vamos lá. Nome de quem é a carta? Nestor Soares Filho. Nestor Soares Filho. Só filho. Cidade? São Paulo mesmo. São Paulo. Bairro? Carapicuíba, certo. A Carapicuíba. Ah, certo. Vamos lá, então. Bom, depois do endereço a gente põe, né? No final a gente põe, tá bom? Então vamos lá. Pode começar. Começar o quê? Hum? Não. Pode começar. Eu venho aqui para tirar a carta de motorista. O senhor não vai mandar a carta aqui para o Soares Filho aqui? Não. O Nestor sou eu mesmo. Eu quero a carta... O senhor não destou? Eu sou. Mas, senhor Nestor, como é que o senhor vai mandar uma carta? O senhor vai gastar dois reais para mandar uma carta para o senhor mesmo, senhor Nestor? Eu vim aqui para tirar uma carta de motorista. Não, não. Eu preciso trabalhar e eu preciso da carta. Não, o senhor está entendendo errado, meu amigo. Eu não estou dando carta de motorista de dirigir aqui. Eu estou escrevendo uma carta que o senhor queira mandar para um motorista amigo seu, um colega, algum... E ali está totalmente enganoso, então. Ali está carta para motorista. E eu preciso da carta que eu preciso trabalhar. Não, mas ali está o quê? Carta para motorista. Não está? Tire a carta de motorista. Eu não estou tirando carta de ninguém. Não, ali está enganoso. Não, não está. Não. Não. Eu já paguei, eu quero a minha carta. O senhor já pagou e eu já comecei aqui. Só que não vai dar certo. O senhor manda carta para o senhor mesmo. O senhor fala com o senhor. Fica na frente do espelho e conversa com o senhor mesmo, não é verdade? Não, senhor. Mas você... Ali não está explicando que é esse tipo de carta aqui. Não, está explicando. Não, senhor. Eu quero a minha carta. Não, não. Senhor Nestor, ali está explicando. Carta para motorista. Para. O senhor vai mandar para o motorista o senhor vai mandar a carta. Nossa, eu paguei para mentir. Tem a minha carta de motorista. Mas você acha que eu ia te dar uma carta de motorista por dois reais? Eu sou o quê? Eu sou embrulhão. Você está mentirando. Você me acha que uma carta de embrulhão? Você está achando com cara de palhaço, rapaz? Não, não é cara de palhaço. Como que não? Você me pede dois reais, eu pago. E agora você vem me dar uma carta por escrito à mão? Mas você acha que eu sou embrulhão para dar uma carta por dois reais? Eu sou um homem honesto, trabalhador. Eu não escrevi, eu sei escrever, pô. Não, o dinheiro não dá mais não, meu. O dinheiro já é, está no cofre aqui. O que é isso? Eu tenho culpa se você quer escrever para você. O que é isso? O que é isso? Calma, filho, filho, meu senhor filho. Não, senhor. Calma, filho. Me dá meu dinheiro. Filho, filho. Não vai ficar nervoso também. Sensacional. Seu filho, calma, seu filho. Que filho? O senhor não chama o senhor Soares, filho? É meu senhor Soares, filho. Está aqui o nome do filho aqui. Que filho, rapaz? Eu quero meu dinheiro. Mas, meu amigo. Sensacional. Beleza, aí, mano. O que é isso, Marquinho? Imagina onde é que eu estou agora. Onde é que você está, bicho? Fala aí, fala aí. Está no mar? No mar? Não, não, errou. Onde é? Outra chance. Fala outro lugar que você está. Você está no Rio de Janeiro. Nada disso, João. Hein? Quer saber? Onde é, Serginho? Olha que beleza, João. O que é isso? Olha que lago maravilhoso. Eu vou pescar e vou aprontar a maior confusão. Pelo amor de Deus. Para, para, para que eu não vou parar não, hein? Estou namorando aí. Ih, olha só. Ah, essa é sensacional. Olha o que vai acontecer com esses dois. Olha só. Ele está pescando. Ele atrapalha a pessoa. Eu vou te jogar dentro do Rio, velho. Bicho, eu estou pescando, meu amigo. Você dá licença? Mas eu pesco aqui todo dia. Por que eu vou pescar para lá agora se eu pesco aqui? Sim, sensacional. Sabe o que eu faço? Eu pesco direto aqui, meu. Já... Aqui pega. Claro que pega. Eu peguei um já hoje de manhã. E agora... Agora eu peguei um de manhã e estou pegando mais dois trouxas agora que são vocês. Calma aí, mano. 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 Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Que isso? Que isso, bicho? Lá vai ele. Lá vai ele de novo. Opa, opa. Opa, espera aí, espera aí, espera aí. Olha o que eu pesquei aqui. Olha o que eu pesquei aqui. Olha o peixe, olha o peixe. Olha o peixe. Olha a piranha. Olha a piranha. Olha a piranha. Olha a piranha. Está me tirando. Está me tirando. Calma aí. Que isso, bicho? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Não puxa a... Não puxa a... Não puxa a... Sai da erva. Sai da erva. Sai da erva. Sai da erva. Vai embora, trouxa. Trouxa. Vai embora, trouxa. Que isso? Vem cá. Vem cá, se você é homem Vem cá, vem Vem, se você é homem Ai, que sacanagem Olha aí, olha aí Eu vou pescar aí Proibido pra vocês Pra mim é liberado Lava aí, lava aí Lava aí, como é pô Vai assustar o peixe aí, rapaz Pô, mas para de gritar que o peixe assusta, pô Que sacanagem Tá puxando Ah, fugiu, escapou Olha lá o que você fez Ia pescar um tubarão aí, você escapou Que sacanagem Por que? Vocês acham que não dá nada aqui? Tem nada aqui não Amigo, deixa eu falar, espera aí Eu já peguei cinco E agora com vocês, mais três Oito otários que eu peguei aqui Calma, calma Que sacanagem Olha como é folgado Dá licença, hein Não, que eu quero pescar É muito folgado, não é? Eu acho que tem que chegar na bomba Na bruta mesmo, da porrada Da porrada aí Acho que com vocês é só na porrada mesmo o negócio Eu quero pescar, meu amigo Eu pesco aqui Esse é, esse é bom Esse é, esse é, esse é bom Esse é bom Oh, oh, a vara, a vara aí A vara aí, a vara aí, pô Oh, não, tudo bem Então eu paro, eu paro, eu paro Eu paro, eu paro Eu paro Sabe por que eu venho pescar aqui? Porque aqui dá Porque aqui eu já peguei, bicho Eu já Olha Hoje mesmo eu já peguei dois e mais dois Peguei quatro otários com vocês hoje aqui Peguei quatro otários com vocês